Que triste é acordar E cair na real Mesmo te amando Estou chorando Porque é o final Que triste é sem entregar O amor te machucar Eu não percebia Que te queria demais Que ironia Como curar a ferida Quando perdoar é tão difícil Quando esquecer é impossível Como enfrentar No meio dessa dor Eu não perdi a fé Nesse momento Pro meu sentimento Desesperado Eu perguntei Nem como curar a ferida Quando perdoar é tão difícil Quando esquecer é impossível Como enfrentar minha vida Com o coração tão machucado Quando a desilusão Te pega de surpresa Corpo e baixo E o que eu vou fazer Juntar Juntar Minha vida Oh, minha vida Com o coração tão machucado Quando a desilusão Te pega de surpresa Corpo e baixo Corpo e baixo E o que eu vou fazer Juntar Juntar Pedaços Juntar Obrigada.